Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui os cheirinhos, hoje é domingo, e venho-vos mostrar aqui os cheirinhos todos que utilizei durante esta semana. Então, vou começar já por hoje. Hoje o dia está assim, está caindo nublar, mas está sol, na mesma, vou sair só depois do almoço, e apeteceu-me assim um cheirinho, assim fresco, frutado, achei que estava bom para o dia. Então, utilizei este, este gel de duche, é da Bubble Tea, este foi-me oferecido, ele é de Pineapple & Kiwi, portanto é de ananás e kiwi, é mesmo isso, exatamente a isso que ele cheira. Este foi-me oferecido, como disse no Natal, mas eu já vi que a Douglas tem, portanto se quiserem comprar na Douglas podem comprar, têm todos os cheirinhos, têm muitos cheirinhos, estive a ver no site da Douglas, portanto é da marca Bubble Tea, e é um cheiro assim, deixa a pele muito suave, e depois tem assim um cheirinho mesmo a sumo de ananás, assim um sumo de ananás bastante cremoso, sabe, fica assim delicioso mesmo, é muito bom. E depois utilizei também hoje um body spray, que estou a terminar, até já tenho pouquinho, é do Pink Doce, portanto é da gama Bee Beauty, e é de ananás com coco, e é um cheiro delicioso também, assim mesmo ananás, um ananás suave, e o coco também está muito suavizado, portanto fica assim um docinho frutado, muito bom, com umas notinhas de coco, muito, muito bom, aconselho. Fiz assim o conjuntinho, aqui fiz mais ou menos igual, assim apreciam-me frutado. E para conjugar com isso, o perfume que pus hoje foi este, da marca, é dos Emirados Árabes Unidos, é da marca Bite Albacore, e o perfume chama-se Supreme Ambar, Supreme Ambar. E tem esta embalagem maravilhosa, que eu acho mesmo divinal, e ele na Dottin custa 14 euros, portanto, um preço também muito, muito agradável, não é verdade? E então para o tipo de perfume que é, digo-vos mesmo, já tem review no canal, é um perfume frutado, com uma nota, eu acho que ele tem aqui um ananás também, uma nota de ananás, é mesmo delicioso, vai ser muito bom também para a primavera, é daqueles perfumes que realmente não cansam, gosto da fixação e da projeção, portanto um perfume que vos aconselho, e foi o escolhido para hoje, já está bom para o dia. Depois, outro gel de douche, também da Bubble Tea, que utilizei durante a semana, é este, assim, lilászinho, ele é de bagas vermelhas e dragon fruit, portanto fruta do dragão, aquela frutazinha aqui, assim, cor de rosa, e realmente também gosto muito do cheiro, é um pouco mais doce que o de ananás, o frutado é, assim, um frutado mais doce ainda, mas é bom, entre um e outro eu prefiro o de ananás, mas este também é bastante agradável. Utilizei também o da Bioten, que estou mesmo, mesmo a terminar, dá só para mais um duche, e este da Bioten é o de chá verde matcha e pepino, e é bastante fresco, eu até tenho que comprar outro, tenho que ver agora esta semana, quando for ao continente, esta semana, se por acaso ele está em promoção, porque em promoção, geralmente, eu consigo por volta de 3,20€, anda mais ou menos aí, porque ao preço normal, eles são praticamente 7€, este gejo de duche, eles têm 750ml, também são grandinhos, não é? Têm pump, mas muito bom, muito fresco, para toda a família, aconselho muito este da Bioten. Mais gejo de duche, utilizei um da Zara Home, este da Zara Home é o de White Lotus, é o meu segundo favorito, eu comprei os todos desta gama, neste tamanhinho, de 500ml, 500ml, para os experimentar, e depois vou repetir, aqueles que mais gostarem, vou repetir no tamanho de 1 litro, porque realmente acho que vale a pena, este White Lotus foi o meu segundo favorito, eu adoro, também já não tenho muito, mas ainda vai dar para mais que um duche, e portanto é também para comprar depois no tamanho de litro, portanto muito bom, aconselhos, eles custam cerca de, deixem ver se está aqui ainda marcado, R$ 6,99, R$ 6,99 este tamaninho. E outro gel de duche que utilizei, que é assim um favorito absoluto, é da marca de grega, marca grega Corres, e é assim uma maravilha, é o Santorini Grapes da Corres, é um cheiro, é que é mesmo um cheiro assim maravilhoso, é fresco, deixa a pele muito cheirosa, deixa o ambiente também cheirar muito bem, e deixa a pele muito aveludada, portanto aqui as uvas de Santorini, aconselho-vos, eu comprei na Notino, consegui apanhar uma promoção, ele estava a 4,5€, e ainda tive 15% sobre ele, nessa altura que fiz a compra, portanto foi um preço assim maravilhoso mesmo, porque o preço normal dele, na Notino, é 8€, portanto estão a ver, apanhei assim um preço mesmo muito bom, mas mesmo a 8€, e agora se calhar futuramente vou ter que o comprar a esse preço, não é verdade? Se não apanhar a promoção, alguma promoção, não é verdade? Vale os 8€, digo-vos, porque é mesmo muito, é um produto mesmo bom para a pele, portanto marca aqui grega a corres, que é assim divinal, e o que é que usei mais? Usei também aqui da Rituals, utilizei o Ritual of Sakura, que é de todos os rituais da Rituals, portanto todas as gamas da Rituals, é aquele que realmente é mais suave, é flor de cerejeira, é delicado, gosto também muito do esfoliante, do creme de corpo, adoro também a mesma bruma, também é muito boa, esfoliante, portanto tudo, eles têm, e para casa, também têm cheiro para casa, portanto é tudo muito bom, esta mousse é também muito boa, eu acho que ele é assim, até um bocadinho milagroso com a pele, sabem? Eu adoro, eu tenho aqui o formatozinho de viagem, foi-me oferecido este, numa compra qualquer que fiz lá, e estou a terminá-lo, mas tenho quase sempre em casa, também aqui o Sakura. E de jeito de douche, é isto, vamos então aos body sprays, que utilizei durante a semana, utilizei do Álvares Gomes, utilizei este, da gama Fruit Tea Collection, que é o de morango, é mesmo morango, é assim um cheirinho mesmo de morango, um morango docinho, apetece logo aqui cheirar, portanto é doce, é um spray doce, com cheirinho a morango, portanto é agradável, ela é assim divertido, quando está assim até o tempo, um bocadinho mais de sol, e isso eu gosto destes cheirinhos, portanto adoro. Do Álvares Gomes também, estou viciada no meu de bergamota, este bergamota do Álvares Gomes, é assim também delicioso, é uma bergamota, que não é muito, muito cítrica, sabem? Não é um perfume, uma colónia, muito, muito cítrica, aliás estão a ver que eu adoro, que já tenho o meu quase a meio, e este frasco tem 150 ml, portanto é para repetir, quando estiver a terminar, quero, vou comprar outro, muito bom, aconselho-vos as colónias, do Álvares Gomes, portanto cítricas, para toda a família, estes cheirinhos, são mesmo para toda a família, completamente unissexo mesmo. Utilizei também, dois, aqui da Acbrito, uma marca portuguesa, que eu gosto bastante, a de lavanda, podem comprar qualquer uma delas, no continente, a de lavanda, 200 ml, aqui o fresquinho, e esta é de 100 ml, portanto é a de magnólia, tive a oportunidade de experimentar agora, comprei em promoção, no continente, a cerca de 9 euros, 9 euros certos, nem foi cerca, é mesmo 9 euros certos, há também de outros cheirinhos, há um que é atlântico, há outro que é de fava tonca, não sei se também é um de rosa, mas este de magnólia, é assim, uma delícia, ligeiramente atalcado, um floral bastante suave, portanto aconselho os dois, esta não, esta é de lavanda, é a que é mais forte, mas aconselho também, eu gosto muito da lavanda da Acbrito, mas é uma lavanda mesmo, lavanda, têm que gostar de lavanda, eu adoro, acho que é calmante, até à noite e tudo, qualquer um deles, são perfuminhos, podem pôr à noite, são colónias, que podem pôr à noite, são muito boas, qualquer uma delas, mas estou aqui encantada agora, com a minha magnólia, mais, o que é que eu tenho aqui mais, para vos mostrar, de sprays, que utilizei, ah, utilizei também este, acho que é o último, já tenho aqui para vos mostrar, o da Nike, este da Nike, é assim, um cheirinho floral, frutado, é muito agradável, este é o, ele chama-se Nike Woman, é desta embalagem assim, fúchia, rosinha, sabem, eu já não tenho a caixa, porque penso que não tem outro nome, é mesmo assim, Nike Woman, portanto, aqui, este mais rosinha, choque, e eles gostam de perfumes, assim, por exemplo, como o Chloe, aquele Chloe normal, do lacinho, vão gostar bastante, deste, deste perfume, é até bastante elegante, sabe, é bastante elegante este perfume, e tem um floral, é assim um floral fresco, eu gosto de pôr, quando ponho depois um perfume floral a seguir, gosto de pôr este a seguir ao duche, gosto bastante de, de colocar este, vamos aos perfumes, mesmo, aos perfumes, e então, tenho aqui, utilizei esta semana, o Calvin Klein, este aqui, o Euphoria, versão eau de parfum, do Euphoria, portanto, este aqui mais lilás, sabe, é assim, é roxinho líquido, e este Euphoria, é assim, um clássico, na minha coleção, eu adoro os perfumes Calvin Klein, tenho vários perfumes Calvin Klein, sou fã, dos perfumes Calvin Klein, e este Euphoria, é realmente, um perfume, que eu gosto, bastante, é um floral, assim, um floral, tem um toque sensual, ele mantém-se bem, na pele, e tudo, é um perfume, que eu gosto, sempre de ter, na minha coleção, portanto, Euphoria, e a Eau de Parfum, foi um dos que usei esta semana, ontem, utilizei este, o Alba, da Vicky Martin Berrocal, eu adoro o Alba, é um perfume, também, que me sinto muito bem, com ele, este é assim, um perfume, ligeiramente adocicado, floral adocicado, não é muito doce, mas tem um toquinho, assim, confortável, adocicado, é um perfume, que gosto muito, esta marca, a Vicky Martin Berrocal, tem perfumes, que eu acho, são perfumes low cost, não é? Porque eles custam, cerca os 100 ml, cerca de 9 euros e 90, 10 euros, podem comprar na Primor, por exemplo, e são perfumes, sendo low cost, têm muito boa qualidade, são perfumes, que se mantêm, até, bastante bem na pele, gosto, e os cheiros, não são assim, cheiros óbvios, nem nada disso, são assim, não sei, são cheiros, assim, um bocadinho, mais trabalhados, gosto bastante, mesmo, deste, este Alba, é também um dos que eu, este branquinho, é também um dos que eu gosto muito, eu tenho dois ou três, assim, que sou, que é para repetir, mesmo, que é o Eterna, e o Eterna número 2, adoro, são assim mesmo aqueles, os meus dois favoritos, se tiver que dizer mesmo, mas este Alba também está muito bom, mesmo, mesmo, muito bom, tenho o review já no canal, destes perfumes, da Vicky Martin Berrocal, portanto, se estiverem interessadas, e ainda não tiverem visto, é só porem o nome, do perfume, ou Vicky Martin Berrocal, na caixinha de pesquisa, que vai aparecer o vídeo, depois, utilizei também um que eu adoro, que é da, aqui da Afnan, Afnan mandou-me alguns perfumes, também já tenho review deles no canal, portanto, mandou-me alguns para eu experimentar, e um deles foi este, 9pm, por fame, podem comprá-los, por exemplo, Nanotino, por exemplo, estes perfumes, e são perfumes que têm uma qualidade, mesmo, nota-se mesmo que são perfumes de qualidade, eles são dos Emirados Árabes Unidos, estes perfumes, mas, não são perfumes só orientais, não têm perfumes só orientais, ou com aquelas notas características de perfumes orientais, como é o caso do Oude, notas amadeiradas, resinosas, etc, não, este perfume, por exemplo, é um floral frutado, este 9pm, extremamente elegante, tem boa fixação, boa projeção, gostei bastante dele, e, é um assim, daqueles também, que, se calhar até vou repetir, vou comprar quando este estiver a terminar, porque o que eu quero ter na minha coleção, são perfumes muito fáceis de usar, este especificamente, muito fácil de usar, e muito bom, portanto, utilizei também este, utilizei também esta semana, o Melo Cotton Cito, que é da Senhora Borderline, é uma marca de perfumes similares, que eu também vos aconselho bastante, tem código de desconto, até desta marca, ela deu para os meus seguidores, 10% de desconto, vou deixar-vos o código, aqui na caixinha, de descrição do vídeo, ok, que vos dá 10% de desconto, só não é acumulável, com outras promoções, que a loja tenha, como por exemplo, promoções de Black Friday, ou outras assim, no género, desse género, de promoções, e, para além disso, quando tiverem a escolher as amostras, ela dá sempre duas amostras grátis, quando tiverem a escolher as amostras, se disserem na caixinha, no mesmo sítio, onde estão a pôr os cheirinhos que querem, se disserem que vão da parte da Ana, do canal Ana Miss Verniz, portanto, podem escolher mais duas, ok, portanto, escolhem 4 amostras grátis, em relação, e podem escolher entre todo o catálogo dela, que é bastante extenso, este Melo Contoncito Peach, é assim, aquele perfume, ele é similar ao Bitter Peach, do Tom Ford, e é assim, aquele perfume, que é frutado, mas não é aquele, não é um perfume a cheirar só a pêssego, há tantas mais coisas, tantas mais coisas aqui, neste perfume, adocicado, um bocadinho baunilhado, eu não sei, é assim, maravilhoso, é dos meus perfumes favoritos, da Senhora Borderline, aqui o Melo Contoncito, aconselho-vos, vão ver, vão ver, tenho a certeza, que vão ficar clientes, vão ficar fãs, tal como eu fiquei, e é uma das minhas marcas favoritas mesmo, depois, utilizei um da Zara, que se chama, é destas embalagens, assim, cilíndricas, são os meus favoritos da Zara, são os frascos, são estes frasquinhos, são os cheirinhos nestes frasquinhos, este chama-se Memoir Intense, e o Memoir Intense, é um perfume, que eu acho que está muito bem conseguido, pela Zara, tem aqui uma nota de peço, baunilhado, muito boa, de peço, não, desculpem, eu queria dizer, tem uma nota de pera, pera baunilhada, aqui uma pera doce, quase um bocadinho cristalizada, é excelente, mas ao mesmo tempo, ele é também, tem um toque floral nele, é uma pera floral, baunilhada, é divinal, aconselho-vos, tem boa fixação e projeção, na minha pele, eu como digo, para mim, os únicos perfumes, que valem mesmo a pena, na Zara, são mesmo estes, desta embalagem aqui, cilíndrica, adoro, se gostam do Idol, por exemplo, da Lancome, vão gostar deste perfume, é na mesma onda, ok? Outro floral aqui, que eu também sou fã, e é um perfume, que eu não vejo muita gente falar dele, mas é um perfume da Guerlain, que eu acho que é assim, também, de uma elegância, e é um bocadinho diferente, é um floral, um bocadinho diferente, eu não tenho mais nada, na minha coleção, que tenha este género, de floral, ele chama-se Idile, eu tenho o Idile, ou Sublime, e há também o Atoalete, o outro Parfum, etc, eu por acaso, é o segundo frasco, que tenho deste, do Idile, e comprei sempre, nesta versão, porque gosto muito, desta versão, acho que está, não sei, tem boa fixação, tem excelente projeção, é um perfume, dura o dia todo, fica no pescoço, fica nos cabelos, fica nos lenços, nos encharpes, que puserem nos cascóis, fica, é daqueles perfumes mesmo, elegantes, e com muito boa, duração e projeção, portanto, o Idile, da Guerlain, maravilhoso, este, este perfuminho, o que é que me falta, mostrar-vos, mais, o que é que eu usei mais, usei aqui também, um, que gosto bastante, da Divine, que é o 783, a Divine, como sabem, é uma marca também, de perfumes similares, que eu também gosto bastante, neste momento, não, não, não existem códigos de desconto, senão eu deixava-vos aqui também, mas, a marca decidiu tirar os códigos de desconto, que dava aos seguidores, se não é, dos, dos canais, YouTube, não, não tem, neste momento, com muita pena minha, porque eu gosto sempre de conseguir bons descontos para vocês, mas, realmente, na Divine, neste momento, não está a ser possível, espero que coloquem rapidamente, este 783, é um perfume muito bom da Divine, é similar, a uma marca nicho, a Memo, que é uma marca de perfumes nicho, francesa, que eu aconselho-vos, muito este perfume, e este é o, African Leather, não se assustem com o nome, Leather, que pensem que tem uma nota muito forte, de couro, ou assim, portanto, não, não tem, não é, tem couro, obviamente, mas, não é um couro, que cheira, sei lá, animal, ou qualquer coisa assim, sabe, porque às vezes, há perfumes, em que a nota de couro, parece ter um cheiro, assim, difícil de usar, não é, já me tem acontecido em alguns, este não, é uma nota de couro, um bocadinho até, adocicada, sabem, quando o couro é adocicado, é quando ele é, quando a nota está muito bem, misturada, com a parte, também, de baunilha, etc, muito bom este perfume, o 783, um bocadinho diferente, é unissexo, é um perfume unissexo, portanto, um perfume diferente, que vos aconselho, mais, utilizei aqui um, também, que tem da Mobossan, a Mobossan, é uma marca francesa, é de joias, Mobossan, e tem muitos perfumes, este é o Mobossan In Red, e este perfume, podem-no comprar, por exemplo, Nanotino, é um perfume que ronda, os 20 e poucos, 25, 30 eu, nós se calhar, no máximo, o fresquinho de 100 ml, e é um perfume, também, que tem umas notas, aqui, de rosa frutada, é uma rosa misturada, eu penso que ele está misturado, com litche, a frutos vermelhos, aqui, assim, este toque, e é muito delicado, é delicado, fácil de usar, elegante, adoro, tem uma projeção, uma fixação, vamos dizer, moderada, moderada, mas, muito, assim, para o normal das pessoas, eu acho que, vão achar, até, a fixação e a projeção, muito boas, eu acho, isso é um bocadinho, mais exigente, não sei, com a projeção e a fixação, dos perfumes, gosto de perfumes, gosto de senti-los o dia todo, e às vezes, há perfumes que temos que reaplicar, não é verdade, mas o cheiro é tão bom, que vale a pena, às vezes, reaplicar ao fim do dia, não é verdade, e hoje em dia, também, podemos comprar um pulverizador, assim, tipo traval, ou um travalo, e retirar, é só tirar aqui, a parte de cima, sempre do pulverizador, e depois, levarmos connosco, o pulverizador, não é, e reaplicar, quando acharmos, que já não estamos a sentir, ou assim, portanto, mas este Mobocaine Red, vale muito a pena, é um perfume, eu acho que a embalagem, também é linda, não é, vale muito a pena, e para terminar, acho que só, já tenho aqui dois, acho que só, falta mostrar-vos dois, que utilizei esta semana, então, aqui mais perfumes, que eu às vezes, utilizo perfumes também, quando saio, por exemplo, se vou jantar fora, ou se mudo de roupa, eu ponho, geralmente ponho outro perfume, portanto, há dias em que eu vou usar dois perfumes, ou às vezes de manhã ponho outro, e depois, se não vou trabalhar de manhã, por exemplo, qualquer coisa, se só vou à tarde, ponho outro, ponho um mais suave de manhã, e depois ponho outro, portanto, por isso é que estão aqui também, mais perfumes, e este é o Balenciaga, de Balenciaga, Balenciaga Paris, é um perfume que eu adoro, da Balenciaga, extremamente elegante, é um floral elegante, também um bocadinho único, diria eu, é um floral também, assim, um bocadinho diferente, é uma mistura aqui, floral, muito elegante, muito bem conseguida, se gostam, por exemplo, do Flora Botânica, da Balenciaga, também, eu tenho os dois, e posso vos dizer, que eles são mais ou menos, no mesmo género, claro que não são iguais, não é verdade, mas são mais ou menos, no mesmo género, acho que este aqui, é um bocadinho mais, mais floral, o floral é um bocadinho, mais acentuado, mas são, dentro do mesmo género, eu adoro, os perfumes Balenciaga, são sempre perfumes elegantes, são aqueles, este perfume, por exemplo, se vestirem um vestido preto, por exemplo, para ir sair, para ir jantar, este perfume liga muito bem, é esse género de perfume, e para terminarmos, aqui o La Nuit Intense, da Parfois, da coleção La Nuit, comprei na Parfois, eles têm vários perfumes, têm um expositor, com vários perfumes, e este perfume, é assim, aquele floral, tem um toque em floral, porém, ele é mais frutado, e é assim, um frutado, tipo pera, há aqui uma pera, realmente, que envolve, todas as outras notas, eu gosto muito, eu cada vez que o ponho, eu acho o mais parecido, lembra-me cada vez mais, o Lancome, o idolo da Lancome, portanto, é dentro desse género, não é igual, nem pretende ser, mas, é dentro desse género de perfume, quem gosta de um, vai gostar do outro, e pronto, acho que vos mostrei aqui, os cheirinhos todos, que utilizei, durante esta semana, espero que tenham sido útil, tenham gostado, aproveitem o domingo, distraiam-se, divirtam, saiam um bocadinho, temos de descansar também, um bocadinho, não é verdade, andamos a semana toda, a correr, a maior parte das vezes, portanto, também, temos de muitas vezes, descansar um bocadinho, e encontramos então amanhã, com mais um vídeo, beijinhos! beijinhos! Música